Eleita como a coisa mais difícil de fazer na hora de dirigir A troca de marcha tem uns segredinhos que se você não souber Ela vira uma pedra no seu sapato Vai te atrapalhar em muitas coisas aí na hora que você estiver dirigindo Mas calma, fica até o final do vídeo comigo que eu vou te ensinar como resolver esse problema Bora lá aprender? Então gente, pra começar, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte Tem uma coisa que muitas pessoas levam em desconsideração Ou até mesmo na hora que você está aprendendo na autoescola O instrutor não te ensina isso, não te dá essa base Mas na hora de você trocar a marcha, a maneira como você segura a alavanca É uma das coisas mais importantes E é o que mais causa dificuldade na hora de você engatar a marcha certa Porque a questão não é só você não se lembrar qual é a posição lá A segunda fica pra onde? A terceira fica pra que lado? Que marcha que eu estou agora? Não é só você não se lembrar disso A questão é que às vezes você quer engatar a segunda marcha E você está fazendo uma redução, vamos fazer um teste aqui Você está na terceira marcha e você quer fazer uma redução Pra segunda, está ali passando no quebra-mola daquela situação toda e tal Você quer reduzir pra segunda, mas você não aprendeu a segurar na alavanca corretamente Aí como que você faz? Você segura aqui em cima e tenta colocar, encaixar a segunda Olha como é que você está segurando errado, ó E aí a segunda fica aqui nessa posição, nesse lado Então é muito mais difícil, olha o movimento que eu tenho que fazer com o braço, ó Ó, vim aqui no meio, ó Como é que ela agarra pra cá? Por causa da maneira como eu estou segurando a alavanca Então, se você segurar da maneira correta Faz uma conchinha assim, ó E encaixa aqui do lado direito Você vai trazer as marchas para o lado esquerdo Você faz essa conchinha pra trazer ela pro lado esquerdo Você vai levar elas pro lado direito Você faz a conchinha ao contrário Pra levar elas pro lado direito Quando for pra frente e pra trás O que você vai fazer? Você vai abrir a mão, empurrar para frente E pra trás você vai puxar com as pontas dos dedos Vou mostrar lá do zero, ó E a gente vai fazer em movimento também pra vocês verem como é que é Então, a primeira marcha é aqui do lado esquerdo, né Então eu faço a conchinha do lado direito Pro meio e pra frente Volto novamente, ó Faço a conchinha Aqui pro canto da minha perna E pra frente Tenho certeza que entrou a primeira marcha A primeira marcha aqui engatada no cantinho aqui na esquerda Vou passar pra segunda Faço a conchinha Pra minha perna Pra trás Então quando eu estiver lá em movimento Tô lá na terceira marcha Olhando pra frente Faço a conchinha pro meio Pra minha perna E pra trás E ela encaixa muito mais fácil Se eu for passar uma marcha Pro lado direito, né Vamos supor Ah, eu tô lá na quarta marcha Eu quero passar Pra quinta marcha Então, faço a conchinha Ao contrário aqui, tá Conchinha aqui, ó Pra cá e pro lado esquerdo Pra cá e pro lado direito, ó Pro meio Pra perna do carona E pra frente Então, onde você encaixa a sua mão É pra direção que você vai empurrar a alavanca Quando você aprende isso Na hora que o carro tá em movimento Você tem mais facilidade De poder engatar a marcha No lugar certo No encaixe certo Porque se você correr o risco De tá numa terceira marcha E aí você não segura a alavanca corretamente Você só puxa pra trás E entra a quarta O carro pode morrer Aí você não sabe por que Que você tá com dificuldade Tô com dificuldade na marcha Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Porque você não tá segurando Da maneira correta Vou mostrar pra vocês na prática Vamos lá, ó Conchinha Primeira marcha Seta Baixa aqui, ó Ponto na embreagem Vou sair aqui devagar Sair Segunda marcha Conchinha Pro meio Pra minha perna Atrás Soltei Vambora Terceira marcha Aquela que vai pra frente Né A posição dela Toda pra frente Então eu abro a palma da mão Ó Pra frente Tá Então Essa posição que você segura a marcha Isso interfere Muito Na hora que você tá dirigindo Vou fazer uma parada aqui Parar aqui no cruzamento A gente vai virar a direita Pra embreagem aqui até o final Conchinha, ó Volto no meio Pra minha perna Pra frente Com certeza É a primeira marcha Só ela tem essa posição Vou virar aqui Segunda marcha Conchinha Pro meio Pra minha perna Pra trás Então Não tem erro Quando você encaixa Sua mão Da maneira É Ideal Pra você engatar Aquela marcha Você pode ter certeza Que a marcha Ela praticamente Ela já vai se colocar sozinha A alavanca Ela já vai entrando No engate Sozinha Ó Terceira marcha Toda pra frente Abra a palma da mão E empurra pra frente Se você tem dificuldade Em fazer assim Às vezes É Você vai perceber Vou dar uma paradinha aqui Pra mostrar pra vocês Espera aí Para Entre as garagens Às vezes Você vai perceber Uma coisa Uma coisa Preciso mostrar Isso aqui pra vocês Essa alavanca de marcha Pode ver que ela é bem Compridinha Tá vendo Bem comprida Então você sente O encaixe dela Um pouquinho assim Parece que lá em cima Tá meio solto Sabe E tem carro Que isso aqui É mais curtinho Então Às vezes você precisa Fazer uma forcinha Mais pra poder Engatar na hora Na hora que o carro Estiver em movimento Mas não é por causa Do encaixe Da engrenagem Nesse momento não É por causa Da posição da alavanca Então ela pode ser Curtinha aqui Ela pode vir aqui Assim Nessa posição Curtinha assim Entendeu Então dependendo Da alavanca Do seu carro Você vai sentir Uma maneira diferente Ali na hora De engatar as marchas Então é importante Você fazer esse treino Pra você perceber Ah não Meu carro Realmente Ele Eu preciso dar Uma empurradinha Melhor pra frente Porque ele não entra A terceira Como você fala Aí quando você tiver Percebeu essa dificuldade Ou percebeu esse detalhe No carro de vocês O que você vai fazer Quer botar a terceira Empurra pro meio E toque pra frente Faz em dois tempos Faz em duas etapas Se você perceber Que a alavanca Do seu carro É muito curtinha E você empurra Pra frente E ela não entra Faz em dois tempos Joga no meio E joga pra frente Isso foi o que? É Sei lá Nem menos de cinco segundos Que eu usei Pra poder fazer isso Então Existem meios Tudo É do jeito Que você segura A alavanca Você pode perceber Pra me empurrar Pra frente Eu também não precisei Em nenhum momento Mesmo Fazendo ela em dois tempos Eu não segurei A alavanca Dessa forma Eu apenas empurrei Então vamos lá Conchinha Pra minha perna Pra frente Segunda Conchinha pro meio Pra minha perna E pra trás Outra maneira Que pode ser feita Também a segunda Muita gente faz assim Conchinha Puxa tudo pra trás Pode encaixar Pode encaixar Mas nesse carro aqui Que tem a alavanca Mais comprida Você tem mais dificuldade De fazer dessa forma Se a alavanca fosse Mais curtinha E você ia ter Mais facilidade Mas nesse carro aqui Que tem ela comprida É melhor Você sente melhor O encaixe Quando você joga no meio Puxa pra perna E puxa pra trás Então isso Você vai observar No carro de vocês Tá Você vai ver No carro de vocês Como que vocês fazem E você vai fazer Esse teste A posição Na sua mão Vamos fazer mais Uma entrada aqui Ó Vou puxar aqui Mostrar com ele Em movimento Pra vocês perceberem Como é que é Ó Segunda Conchinha Pro meio Pra minha perna Pra trás Mostrei pra vocês Por que que eu jogo No meio Né Nesse carro Eu faço isso Por que que eu jogo Não jogo direto Pra segunda Porque Quando eu jogo Direto pra segunda Por causa da alavanca Ser muito comprida Eu quase não sinto O encaixe Aí eu fico com medo De ter entrada Marcha errada Então eu faço Em dois tempos Jogo pro meio Pra minha perna E pra trás Porque aí eu tenho A certeza Ah não Tenho quebra-mola aqui Ó Não vou nem passar A terceira marcha ainda Vou só tocar no freio Aqui Vou até voltar primeiro Ó Vou colocar um pouquinho Alto Passar bem devagarzinho Isso aí Acelerou Ó Conchinha Pra minha perna Pro meio Pra trás Você vai observar O tamanho da alavanca Do seu carro Aí pra você Tirar essa dúvida Ó Terceira marcha Dois tempos Pro meio Pra frente Vamos reduzir agora Ó Opa Conchinha Pro meio Pra minha perna Pra trás Tira o pé Da embreagem Tira o pé Do freio E volta a acelerar Então observe Como é que é muito mais fácil Quando você segura Do jeito certo Eu vou fazer só um teste aqui Ó Pra quinto Ó Como que seria Não vou tirar o pé Da embreagem não Ó Pro meio Pra perna do carona E pra frente Como é que ela ia entrar Com facilidade Tá vendo Deixa eu voltar a segunda aqui Então os cachorros agora Resolveram Meus filhos Vamos Vamos Tá vendo Tem que pedir um pouquinho De ajuda Pra poder ver se ele sai Do meio do caminho Então é assim Gente ó Quando você Percebe aí No seu carro A maneira que você Segura a alavanca Né O jeito Deixa eu ver aqui Que a mão está com dificuldade Aqui Deixa eu passar Pra ela Ajudar Ela sair desse meio Do caminho aqui Ó O jeito que você Segura na alavanca Vai ser muito melhor Você vai conseguir Engatar a marcha Com muito mais facilidade Vai conseguir fazer As reduções Com muito mais facilidade Vai errar menos A troca de marcha Vai eliminar Esse problema Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Que vocês tenham entendido Faça o treino aí No carro de vocês Até o próximo vídeo Ó Beijo da Isa Tchau